Uma chuvinha aqui em São José do Rio Preto, me conta aí na tua cidade como é que tá. Tá chovendo, tá calor, tá sol, manda um WhatsApp pra gente. É gostoso o climinha assim também, né, de vez em quando. E ó, que bom que você tá aí do outro lado, porque hoje o SBT e você tá repleto de dicas e informações importantes e muito bacanas também. Dá só uma olhada. Hoje nós vamos bater um papo sobre a endometriose com um especialista em reprodução humana. Também saber como é o dia a dia de um carteiro e conhecer uma coleção de selos linda. Além disso, tem o quadro O que está na sua mira? O SBT e você já começou. Já começou e começou com tudo. Agora é a vez dos prêmios do SPCAP pra quem mora em Presidente, Prudente, Araçatuba e toda a região. Confere junto comigo. No primeiro, no segundo e no terceiro prêmios, 10 mil reais em cada um deles. No quarto e grande prêmio, tem uma casa, mais 100 mil reais. E ainda tem os giros da sorte, que são 20 prêmios de 3 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT dia 14. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, ok? Então boa sorte pra você. Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é a endometriose. Você já ouviu falar, você já teve, você tem, você tem alguma amiga que teve a endometriose? Então, olha só, é interessante a gente conversar agora, porque de acordo com a Organização Mundial, Mundial de Saúde, que é a OMS, estima-se que somente aqui no Brasil, cerca de 7 milhões de mulheres sofrem com a endometriose. Bastante gente, né? Essa doença, além de prejudicar a qualidade de vida das mulheres, que tem todos os sintomas, que a gente vai ver, as cólicas intensas, as dificuldades, né? Inclusive pra engravidar em alguns casos. Então, por isso, a gente tem que ficar atento aqui e conversar a respeito disso. Convidamos o doutor Edilberto de Araújo, que é especialista em reprodução humana, pra tirar todas as dúvidas, tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja muito bem-vindo, viu, SBT e você? Obrigado, é um prazer. Doutor, vamos começar do comecinho. Quem, por um acaso, está em casa e nunca ouviu falar da endometriose? O que que é? A endometriose é uma patologia que vem do termo endométrio. O endométrio é o revestimento, é a mucosa que reveste o útero por dentro e que a mulher menstrua todo mês. A teoria mais aceita pra endometriose é de um cara chamado Samson, que ele diz que as mulheres menstruam pro canal vaginal e também retrógradamente pra dentro do abdômen. Quando esse tecido que cai lá dentro demora a ser reabsorvido e por uma série de outros fatores, ele acaba implantando lá, isso se chama endometriose. E por que, doutor, que algumas mulheres têm a endometriose e outras não? O que que faz essa mulher? Tem alguma coisa que causa? Sim, existem alguns fatores predisponentes à endometriose. De cada 10 mulheres, a gente estima que uma, no máximo duas, têm endometriose. Existe uma falha do sistema imunológico em reabsorver rápido esse tecido e a gente sabe que fatores ambientais também influenciam nisso. O estresse é um deles, poluição ambiental, alguns alimentos, né? Mas quem não passa estresse hoje? Isso baixa a imunidade e a endometriose realmente tem aumentado a sua incidência e graças a Deus a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais cedo. Como é que é feito esse diagnóstico? É no próprio consultório ou tem algum exame? Sim, inicialmente a clínica, 80% das mulheres têm cólicas menstruais importantes, né? Aquelas cólicas intensas que tendem a piorar com o tempo, né? Que não passam rápido, que às vezes são incapacitantes, a mulher se afasta do serviço. A grande maioria tem cólica menstrual que você já suspeita. E doutor, pode ser genético isso? Se a minha mãe teve, eu tenho uma chance maior de ter? Existe um fator genético, nós sabemos que existem genes que estão associados a isso. Em torno de 15% das mulheres com endometriose tem um fator genético. Olha só. E o diagnóstico complementar seriam os ultrassons, a ressonância magnética da pélvica. Mas o ultrassom tem que ser um ultrassom com preparo, feito por profissionais treinados para investigar a endometriose. É próprio já com isso, né? É, não um exame de rotina simples, não. Tem que ser um ultrassom bem feito. Entendi. E agora, doutor, a gente vai passar alguns dos sintomas, né? Para quem está em casa, se por um acaso você tem algum deles, você pode entrar em contato aí com o seu ginecologista para saber se por um acaso você tem a endometriose aí, tá bom? Bom, vamos começar, doutor, com o que você acabou de dizer, né? Que são as cólicas menstruais intensas. É difícil, né? Porque tem muita mulher que tem essa cólica, mas às vezes não tem a endometriose. Sim. Ela se diferencia de uma cólica comum? É, é um sintoma importante. É muito comum cólica na mulher porque a mulher, para expulsar esse tecido, esse endometrio, o útero é um músculo que ele contrai. Mas as cólicas que mudam de padrão, né? Que vão se tornando progressivamente mais intensas. As cólicas que com o uso de anticoncepcional não aliviam muito, né? Geralmente a cólica que é funcional, de tensão premenstrual, ela some com o uso de anticoncepcional. Essas cólicas vão piorando progressivamente. Tem mulher que não consegue nem trabalhar, né, doutor? Isso. E elas, as pacientes que têm endometriose, elas sabem a cólica que é referente à endometriose. Ela sabe te dizer, essa é cólica menstrual, essa é a cólica da endometriose. A gente sabe mesmo, né? Não tem jeito. Vamos ver mais um sintoma aí, por gentileza, pode colocar na tela. Então, já começa aí, a cólica menstrual intensa. Depois, você sente dores durante a menstruação, é isso, doutor? Depois de um período, essas cólicas e essas dores param de ser somente na menstruação. Elas passam a ser durante o ciclo menstrual, durante a relação sexual também. Então, elas deixam de ser localizadas só na menstruação e passam a ser em outros períodos também. Entendi. Vamos dar uma olhada em mais um sintoma. Então, você já vai anotando tudo aí, tá? E pode mandar também suas dúvidas que a gente fala com o doutor aqui. Agora, a dor também vai para durante as relações sexuais, ou seja, uma cólica mais forte, a dor durante a menstruação e também na hora da relação sexual. Porque o sangue endometrial, ele reflui pela trompa, cai dentro do abdômen e vai para trás do útero, lá no fundo. E ali tem dois ligamentozinhos, chamado útero sacros, que são locais muito frequentes desses coágulosinhos se instalarem. E durante a relação sexual, com a movimentação do útero e estirando os ligamentos, dói muito mesmo. Puxa vida. Então, ó, são só três dos sintomas que a gente vai continuar a falar no próximo bloco, tá bom, doutor? Combinado. A gente já continua o nosso bate-papo, porque hoje você sabia que é o dia do Correio? Não sabia. É, hoje é o dia do Correio. E você aí de casa, você ainda manda carta? Você vai ao Correio? Você recebe cartinhas? Eu lembro na época de Natal, que eu recebia tanto cartão de Natal das minhas amigas e mandava também, né? Comprava aquele monte de cartão. Agora, hoje em dia, depois do WhatsApp, né? Então, todo mundo recebe uma cartinha. Pelo menos o boleto chega, né, gente? O boleto, você pode ter certeza que o Correio não vai errar. Ele vai chegar na sua casa. E se você mudar de casa, ele vai atrás de você lá. Você fica tranquilo, tá? Agora a gente vai conhecer o dia a dia de um simpático carteiro. Vamos dar uma olhada. Com a evolução da tecnologia, eu imagino que os Correios devem ter percebido alguma coisa nas cartas. Diminuiu o número de cartas que as pessoas mandam? Sim, diminuiu bastante o número de correspondências enviadas. Mas, em contrapartida, aumentou bastante as encomendas que o pessoal envia. Devido às novas tecnologias, né? WhatsApp, e-mail. Comprar pela internet também as encomendas aumentaram por causa disso. Aumentou bastante. Os boletos continuam vindo, né? Ah, sim. Os boletos, sim. Mas até eles diminuíram, né? Diminuiu bastante. O pessoal tem recebido bastante por e-mail, então... Mas também as encomendas aumentaram bastante. Antigamente era comum namorados, né? Trocarem cartas. Você acha que isso era uma coisa especial? Receber uma carta é um momento legal? É, as pessoas... Antigamente as pessoas esperavam, né? As cartinhas, essa troca de correspondência. Bastante namorados tinham caixa postal. Ainda muita gente tem caixa postal, mas hoje por outros motivos, né? Motivo de trabalho. Mas antigamente era mais comum. Hoje o pessoal troca mais mensagens pelo WhatsApp. Mensagens instantâneas, né? Tipo, mandou já chegou lá no Japão, já. Mas você acha que hoje em dia é uma boa ideia das pessoas mandarem carta, voltarem no tempo, né? Pra ter aquela sensação de receber nos correios, né? Uma cartinha, você acha interessante? Sim, porque você acaba surpreendendo as pessoas, né? Que as pessoas hoje não esperam receber uma cartinha. Ricardo, primeiramente eu queria perguntar o que acontece com a carta ou com a encomenda depois que é colocada nos correios? Depois que ela é colocada nos correios, a gente pega, separa por CEP, por cidade, pra poder despachar e ir embora. Essa é uma dúvida que eu tinha. Desde criança eu sempre decorei o número lá, chamado CEP, mas eu não sei o que significa. O que é o CEP? CEP é o Código de Endereçamento Postal, que a gente usa pra saber onde que é a cidade. Então toda cidade tem esse código. E aí você organiza, então, e depois sai pra entregar? Isso. Eu chego, eu organizo as encomendas e saio pra entregar na parte da manhã e depois na parte da tarde. E aqui em Badibacite você entrega pra cidade inteira? Aqui em Badibacite é pra cidade inteira. Nossa, então você deve conhecer cada cantinho dessa cidade, né? A gente conhece. Cada cantinho da cidade é legal. Quanto tempo que você trabalha como carteiro? Eu trabalho há 21 anos no Correios. 21 anos? 21 anos. Nossa senhora, é bastante tempo. Sempre aqui na cidade? Sempre aqui. Comecei aqui e tô aqui até hoje. Por isso que conhece tão bem, né? Então é entrega rapidinho, acha os lugares rapidinho. Rapidinho, não tem problema de encontrar o endereço. E o calor, como que você faz pra resistir esse tempo? É quente. A gente passa o protetor solar e se protege como pode, né? É importante. Porque é calor, é quente. Então, Ricardo, boas entregas pra você. Muito obrigado por ter conversado com a gente. Obrigado. E as entregas são assim. Depois de tudo organizado, Ricardo coloca no carro todas as encomendas destinadas a Badiba City e sai por toda a cidade, entrega por entrega, sempre sendo muito bem recebido. Arthur, quanto tempo que você conhece o Ricardo? Bixi, é muito tempo. É mais de 15 anos. 15 anos? Meu Deus! E você usa bastante o correio, o serviço? Uso bastante e os funcionários aqui também usam bastante. Pra entrega, né? Pra entrega. Quase todo dia ele tá aqui com a gente aí. Ainda bem que existe o correio, então, pra receber essas coisas. Sim, serviço 100%. Gente boa. E ainda mais com o Ricardo, né? Que ele é querido pela população? Muito, muito. Há muito tempo ele tá aqui. Bem querido. Hum, essa casa aí não tinha ninguém. Mas tudo bem. Continua seu caminho, Ricardo, que ainda tem muitas encomendas pela frente. Gente, o Ricardo deve conhecer todo mundo, né? Cada cantinho da cidade, cada cachorro que tem aí na casa, um é bravo, outro não é. Ele deve conhecer todo mundo. Obrigada por ter gravado com a gente. Parabéns aí pela tua profissão, tá bom? E, ó, toda carta tem o quê? Um selo. Hum, pois é, né? Você lembra dessa época também, né? Dos selos. Ai, pra mandar carta, precisa comprar o selo. Ai, não tem selo. Tem quantos selos vão? Aquela coisa toda. Enfim, hoje é mais nas encomendas, né? Que o pessoal tá usando o correio aí. Mas tem muita gente apaixonada pelos selos, né? Que contam aí uma história toda. E a gente vai conversar com o Marcelo Parisi, que ele é filatelista. Ou seja, um colecionador de selos. É isso mesmo, Marcelo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Gostou da nossa matéria? Gostei bastante. Você recebe carta? Até hoje. Uma média de duas cartas por semana. Tem muita gente do exterior também. Que manda, né? Manda bastante. Eu recebo mais encomendas. Essa é outra coisa que eu nunca recebia, cheque. Nunca ninguém botou um cheque no envelope e me mandou. Também não, né? Também não. Vamos trocar um cheque aí, qualquer hora. Gente, Marcelo tá aqui pra mostrar a coleção de selos dele, pra contar um pouquinho dessa história toda, né? Porque tudo isso daqui, como eu disse, conta uma história. Não conta, Marcelo? Conto muitas histórias. De muitos países, de muitos povos, de culturas. Selo conta história de todo mundo. De todo mundo, né? E como que começou a tua coleção? A coleção começou em 1977. Você tem aí um dos primeiros que você colecionou? Qual é? Não, um dos primeiros não, que foi o ano de 77 no Brasil. Tá, mas faz tempo, né? Mas foi por causa de um primo que colecionava, fui na casa dele, vi e falei, ó, esse negócio é interessante. Eu vou começar a fazer coleção. E hoje eu me correspondo com gente do mundo inteiro. Legal. E tem uma coleção mais ou menos em torno de uns 10 mil selos. O quê? 10 mil selos? Sim. O louco. Vamos mostrar? O que você trouxe aqui pra gente? O de mais curioso? Eu trouxe o mais curioso. Os primeiros são os selos das folhas de selos que são do Brasil, comemorativos da Olimpíada do Brasil e da Copa do Mundo que teve no Brasil recentemente. Deixa eu ver se tá dando reflexo aqui ou se dá pra ver, pra mostrar. Esse aqui em cima. Esse primeiro comora a Copa de Futebol. Aham. E o de baixo aqui. E esse de baixo? O selinho é tão pequenininho, gente. Ele mostra a Olimpíada no Rio de Janeiro. Nossa, que bonitinho, né? Bonitinho. E quer dizer, então, que essas histórias todas, elas são contadas através do selo. Tem uma Olimpíada, tem o selinho da Olimpíada. Olha essa daqui. Todos os países que cediam a Olimpíada fazem selos. O Japão, inclusive, já está emitindo selos da Olimpíada, a próxima Olimpíada que vai ser. Muito bom. Ah, é? Já tá? Já, já começou. Olha só. E tem, assim, algum país que tem maior quantidade de selos do que o outro ou é mais ou menos igual? Não, cada correio define. Mas aí você tem que pensar assim, quanto maior o país, mais selinho limite. Quanto menor, por exemplo, a Suíça emite muito poucos selos em comparação ao Brasil ou aos Estados Unidos. Entendi. Alguns países, ano passado, emitiam muitos selos para comercializar, porque os colecionadores compram. Tá. Se você imaginar que você pega um pedacinho de papel, você coloca um valor facial de R$5,00, emite, e isso não vai ser postado em carta e nenhuma pessoa vai guardar. Olha aí. Isso é um grande negócio para o Correio. Aham, exatamente. Ele está emitindo praticamente papel moeda sem o retorno do trabalho, mas ele é para a pessoa que coleciona. E tem muita gente que coleciona? Muita gente que coleciona. No mundo todo, hoje, são 40 milhões de colecionadores. Nossa, é muita gente, né? Muita gente, muita gente. Em Rio Preto, você tem até o clube de filatelia em Rio Preto. Olha, que legal. Se é o único reino. Você tem algum aqui que pode ser considerado raro? Ou você conhece algum que é raro? Não, o raro, o selo mais raro do mundo hoje é um selo sueco. Um selo sueco que foi vendido por R$5,00,00. Meu Deus. Era um selo que originalmente era na cor verde. Quando ele foi ser impresso, uma folha saiu na cor amarela. Ah, não. E só um selo restou até hoje. Então, ele é o único no mundo. Nessa cor diferente. Nessa cor diferente. O primeiro selo do mundo é o Penny Black da Inglaterra, de 1840. O Brasil é o segundo país do mundo emite selo em 1843, graças ao imperador Dom Pedro II. Foram os olhos de boi, famosos olhos de boi que todo mundo conhece. Mas não é o selo mais caro do Brasil. Não. Qual é? O selo mais caro do Brasil é a série inclinada, que hoje custa em torno de uns R$10,000,00. Gente, R$10,000,00. Depois você paga R$10,000,00 no selo, daí você leva para casa e teu cachorro come o selo. Ou rasga, enfia no bolso a massa. Perde, perde o selo. Meu Deus do céu. E o selo tem que estar... Você viu que eu estou pessimista hoje, né? E o selo tem que estar em perfeito estado. Tem que estar o denteado perfeito, não pode estar rasgado. E tem aquele negócio da lupinha, tudo. Tem, tem. Desses daqui, qual que você tem algum preferido aí para a gente mostrar? Qual são os mais legais? O preferido aqui são as coleções da Alemanha, que chama-se um álbum alemão. Foi comprado na própria Alemanha. Certo. Que ele vem nessa forma aqui. Ai, que lindo, gente. São espaços bem reservados para o próprio selo. Esse daqui é um álbum feito pelos alemães. Para isso mesmo. São várias folhas de todos os anos. Aham. Então você tem... Dá até medo de mexer aqui, botar um dedo de batom aqui. Marcelo me mata. São selos que são colocados direitinho. Aqui já é um colecionador realmente que a gente chama de não colecionador, mas de filatelista. Tá. A pessoa sabe o que está fazendo, a pessoa tem capricho. Gente, está super, super bem colado assim, certinho, para você ter uma ideia. Está vendo na bordinha aqui? Esse chama-se Ravid Transparente. Você vê que ele é colocado aqui. Olha só, quantos, quantos, gente? Quantos selos? Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa. Então, cada país faz esses álbuns. Esse daqui foi diretamente... Ele está em alemão. É, esse é o... Alemanha. Banderche republiquê deus ter Schuhander. É esse aqui. Esse é famoso, né? Deutschland. Você viu que misturei um francês no meio do... Tudo bem, né? Vamos chamar o intervalo? Na volta a gente mostra mais, Marcelo? Sim, com certeza. Tá bom, não sai daí não, tá? Tem muito mais ainda hoje. Já voltei em uma hora e seis minutos e hoje é segundona. É dia de saber o que está na sua mira. Nosso repórter Daniel Fileto foi às ruas para saber. Na minha mira está o Zico. Mandar um abraço para o Zico. O Zico, para a Kelly. Falou? E aí, na minha mira, manda um abraço para a Luciane More. A minha mira está na minha família. Eu vou mandar um abraço para a minha filha, para a minha irmã, que mora aqui em São José do Rio Preto. Na minha mira está toda a minha família, que eu amo muito. Os meus filhos, o Fábio Filho, o Luiz Fernando. Um abraço, um beijo. Na minha mira, bom dia. Muita luz e paz. Embora muita gente está chorando, mas na minha mira estão as vítimas de Brumadinho. As vítimas aqui de Suzano. Por favor, o nosso país precisa de luz e de paz. Eu gostaria de mandar um abraço para a Elenilza, minha esposa. Ela é muito querida e eu amo muito. Um beijo para todo mundo que participou aí. Se você quer colocar sua boca no trombone e falar aqui no SBT, você fica ligado, porque toda semana o Daniel Fileto está por aí, viu? No centro de São José do Rio Preto, para saber o que está na sua mira, tá bom? E a gente está conversando hoje um pouquinho a respeito da endometriose. Inclusive, o seu WhatsApp já chegou para a gente. Eu já vou falar com o doutor a respeito disso. Mas antes, vamos conhecer a história da Ana Paula. Ela sofreu demais com a endometriose. Vamos ver. Eu sempre tive muita cólica no período menstrual, um fluxo intenso. Só foi diagnosticado quando eu fiz um ultrassom e apareceu um cisto no ovário. E a ginecologista fez o acompanhamento desse cisto e percebeu que era de endometriose, que ele é chamado de endometrioma, né? E ele começou a crescer muito rápido. Então, eu tive que fazer a cirurgia para a retirada desse cisto. A cada ciclo que eu tentava engravidar, não dava certo, os sintomas da endometriose eram muito fortes, né? A cólica intensa, nenhuma medicação, na verdade, fazia efeito. Então, foi um ano de tentativas e não deu certo. Eu falei, eu vou tentar mais um ano e a idade já vai aumentando. E para a gente que é mulher, as chances diminuem, né? Conforme vai passando o tempo. Então, foi aí que eu procurei o doutor Edilberto e ele falou, não, então, chega de tentar natural e vamos tentar uma fertilização, que a chance de dar certo é mais rápido, né? E aí deu. De primeira vieram gêmeos, graças a Deus, um casal. Não tem outro sentimento a não ser gratidão a todos, né? Tanto a Deus, quanto ao médico, a toda a equipe. Gratidão eterna. Não reclamo de mais nada, só agradeço. E aí, Ana Paula, parabéns pelos gêmeos aí. Sofreu, 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 mas conseguiu o seu tratamento, né? Obrigada por ter falado com a gente também, viu? Doutor Edilberto, a gente viu agora a história da Ana Paula, né? Que sofreu, fez um monte de coisa e tal, mas conseguiu engravidar. Eu acho que esse é o maior, talvez, receio das mulheres. A endometriose pode causar a fertilidade? A infertilidade? Sim. É importante frisar aqui que a endometriose, ela vai do grau 1 ao grau 4. As endometrioses iniciais, que são alguns foquinhos de endometriose, que não tem comprometimento das trompas e dos ovários, como cistos, como o que a Ana teve, é as mulheres engravidam normalmente. Normalmente. A maioria engravida. São os graus mais avançados que comprometem a trompa, porque a endometriose vai causando aderência entre os órgãos dentro do abdômen. Certo. E aí a trompa não consegue pegar o óvulo, se formam esses cistos de endometriose, que é como ela mostrou, vão crescendo rápido, pode destruir o ovário. As endometrioses grau 3 e 4 são indicações de fertilização em vitro, que são técnicas que dão mais chance de gravidez. E a gravidez é o melhor tratamento para a endometriose ainda hoje. Puxa vida. Então, e daí faz o diagnóstico, nesse diagnóstico vocês avaliam que grau que tá. Vamos supor que seja no grau 4, eu posso fazer uma fertilização. Isso. Quando você tem, hoje com a ressonância bem feita, um ultrassom bem feito, você consegue aproximar muito o diagnóstico do grau da endometriose, porque o diagnóstico definitivo é uma cirurgia endoscópica, que cada vez a gente faz menos, porque os exames complementares conseguem dar uma boa ideia pra gente do que que tá acontecendo. E gente, a gente tá falando aqui hoje com o doutor, né, a respeito disso, pra que você aí, talvez se enquadre no que a gente tá dizendo, mas nada, nada substitui você marcar a sua consulta e passar com o ginecologista pra ter certeza, tá? A gente tá falando aqui, né, doutor, das possibilidades, dos sintomas, mas cada caso é um caso, tá? E tem um WhatsApp, uma perguntinha pra você. Vamos dar uma olhadinha quem que mandou aqui. Pode pôr o WhatsApp. WhatsApp é a Caroline de Birigui. É normal não menstruar até nove meses depois de ganhar bebê? E quando tenho relação, dói muito. A Caroline de Birigui. Obrigada pela participação, Caroline. E aí, doutor? Muito bem. Quando a mulher tem filhos e se ela tá amamentando bastante, a amamentação mantém um hormônio que se chama prolactina elevado e isso inibe a ovulação e ela não menstrua, tá certo? Agora, dor na relação, se for uma dor, a penetração pode ser por um certo grau de atrofia em decorrência da amamentação, que os níveis de hormônio ficam baixos, de estrogênio e aí com uma ação local de medicamentos locais, cremes locais, melhora. Agora, quando a dor é a penetração profunda, não é normal. Dor à relação nunca é normal. Perfeito. E se não for endometriose, bem investigado, deve ser uma infecção no útero. Alguma outra coisa tem. Que precisa ser tratado com algum antibiótico. Mas alguma coisa tem, porque dor na relação não é normal. Não é normal, né, gente? Então, tem dor na relação, vai atrás. Pode não ser endometriose, mas tem que achar aí a causa. Vamos voltar para os sintomas agora? Eu queria rever o que a gente já falou e continuar aí, para você em casa se identificar ou não. Sintomas da endometriose. O doutor já explicou que as cólicas menstruais são intensas e fortes. Tem dores durante a menstruação. Tem dor durante a relação sexual. E agora, a próxima é dor difusa ou crônica na região pélvica. O que é isso, doutor? Explica para a gente esse monte de palavrão aí. Sim, é muito comum a paciente chegar no consultório com uma dor que ela já passou com o proctologista. Ele não encontrou nada, com gastroenterologista, com nefrologista, com suspeitário de dor no rim, dor no intestino, de colo irritável. Essas dores pélvicas, principalmente, que dão em diferentes momentos do mês e do ciclo menstrual, e que ninguém consegue identificar a causa, um bom número delas é endometriose e a gente não está sabendo onde está o foquinho. Então, é uma dor diferente da cólica. Sim, ela pode ser uma cólica, pode ser uma apontada, pode ser uma dor irradiada. Depois de um certo tempo, ela deixa de ter aquela característica da dor da endometriose e passa a ser uma dor que se espalha, principalmente se esse foco está perto de um nervinho ali que inerva a pélvica. E essa dor passa a ter uma característica diferente e a gente tem que sempre ter em mente que pode ser endometriose ali. Perfeito. Vai juntando sintomas aí, tira uma foto da televisão e começa a reparar, tá? Em você ou nas suas amigas aí se você tem algumas coisas, algumas dessas coisas. A próxima é a fadiga crônica e a exaustão. Pois é, está tudo interligado. Por que a mulher fica com essa fadiga, doutor? Porque imagina você sentir uma dor crônica, uma dor que você sabe que você vai ter todo mês. Isso gera um estresse muito grande, né? E esse estresse libera adrenalina, não é adrenalina. A pessoa passa a dormir mal, passa a não descansar direito e isso se confunde com outros sintomas de outros problemas, que é o próprio estresse do dia a dia e realmente as pacientes que têm endometriose, que têm essa dor crônica, já sabem que vai passar por aquilo. Elas são muito ansiosas, né? Angostia, né? E nervosas, principalmente se não está encontrando a causa do problema. Chega na TPM ali, começa a já sentir a dor, já sabe o que vai vir pela frente e já acabou. Elas já começam a sofrer uma semana antes de menstruar. Perfeito. É, então, tem que prestar muita atenção. A gente já continua o nosso bate-papo, tá, doutor? Eu estou falando também com o meu amigo Marcelo Paris, ele é filatelista. Ele coleciona selos e olha, ele tem um montão, né? Já mostrou alguns para a gente e agora você já abriu um outro livro aqui, né, Marcelo? É, aquilo que eu falei, a gente fala que conta a história de um povo, de um país. Um dos temas mais colecionados na filatelia é a filatelia temática de animais. Então, tem pessoas que só colecionam selos onde aparecem animais. O que é interessante, os países, é claro, colocam nos selos os animais da fauna local. Então, se você quiser conhecer a fauna de um país, você começa a conhecer através de selos. Através dos selos. Olha, que bonitinho, né? E esse aqui é antigo? De como que é esse aqui? Esse aqui são de vários anos. Você pega a Alemanha, você tem Noruega, você tem Romênia, você tem Bulgária, escrito em Siririco. Então, você tem de todos esses países. Brasil tem aí ou não? Brasil tem aqui, mas aqui também. Qual que é o bichinho será do Brasil que eles puseram? Depois a gente procura, eu te falo. É, eu procuro. Que bonitinho, gente. Então, você pega animais pré-históricos. Se tivesse selo de rio preto, ia ser a capivara, né? É, sim. Né? Que bonitinho. Dá para estudar, então, até a geografia, sabe? Para saber o que tem em cada... Você conhece fauna, flora, geografia. Exatamente. Você conhece a história de um país. Quer dizer, como eu falei, o selo é a fonte de cultura e de estudo. Você venderia essa coleção para mim? Não. Não? Ó, ó, você não sabe quanto dinheiro eu vou te oferecer. Não. Brincadeira, não é uma questão de dinheiro. Não, eu acho que filatelia, as pessoas confundem muito filatelia com questão financeira. No passado se dizia que era um bom negócio investir em filatelia. Não é. Entendi. Não é investimento financeiro. É hobby, é prazer, é gosto. Isso que é gostoso, né? Quem investe em filatelia pensando em dinheiro, vai perder dinheiro. Muito bem. E quem quiser começar hoje, por exemplo, já perdeu muito dessa história ou então vai ter que resgatar muito lá? Sempre há tempo. Primeira coisa é procurar em Rio Preto, procurar a agência filatélica do Correio, que funciona ali no centro, e participar das reuniões do Clube Filatélico de Rio Preto, da Sociedade Filatélia de Rio Preto. É um bom começo já pra entender. É um bom começo. E ali o pessoal dá orientação, orienta, ensina, fala como, explica como colecionar, as reuniões são uma vez por mês. Vocês fazem troca de selos? Fazemos. É? Fazemos, fazemos. Isso, a troca é pelo valor dele? Como é que você vai saber qual vale pra trocar? Por exemplo, se você quer saber como vale, você tem os famosos catálogos. Isso aqui é um catálogo Michel da Alemanha. Esse é só de selos da Alemanha. E aqui tem o valor do selo novo, do selo usado. Que legal! Aqui nesse caso é um catálogo mais antigo, que ainda tá em marco alemão. Deixa eu mostrar ele aqui. Tá. Então aqui, e existe um desse pra cada lugar? Existe um pra cada país. O Brasil tem um chamado que é o catálogo RHM, que tá em reais, e ali tem os valores. Mas isso não é regra. Você pode trocar um por um. Tá. Ou pode trocar por um. Decide lá na hora. É, decide na hora. Depende do teu interesse. Depende do teu interesse. De repente eu tenho um selo que é muito caro, mas você tem um selo que é muito barato, mas eu não tenho. Entendi. Eu te dou o selo mais caro, porque eu tenho interesse. Você precisa daquele outro. Você precisa daquele. Muito bem. É realmente um hobby bem gostoso e que traz conhecimento. Eu gostei muito. Traz e a pessoa que começa a colecionar, ela começa a aprender também a se organizar. Uhum. Então a pessoa começa também... Ficar um pouco mais... Mais organizada, mais... É terapia. Mais calma. É terapia. Olha que legal. É terapia. Show de bola. Marcelo, obrigada por você ter vindo, por ter trazido todos os selos aí e que você continue bastante tempo com a sua coleção. É o interesse da gente é divulgar a filatélia que eu ainda muito esquecida. É verdade. É verdade. Então você já sabe. Fala o nome do clube de novo para quem se interessou. Sociedade Filatélia de São José do Rio Preto. Ela existe até hoje e ela se reúne uma vez por mês hoje na Agência dos Correios. Muito bem. Então, lá na própria agência. A própria agência é o sábado. Muito bem. Obrigada, Marcelo. Tudo de bom para você. Valeu. E, gente, seguinte, SBT e você, como você acabou de ver, né? É cultura. A gente sempre fala aqui de teatro, de projetos sociais, né? Que envolvem as crianças. Tem também música, tem artesanato, tem literatura, né? A gente adora tudo isso. E eu fiquei muito feliz hoje em assistir a um vídeo que foi publicado pelo João Dória. Ele, nesse vídeo, esclareceu a importância da cultura para o estado de São Paulo. Vamos ver. Olá, pessoal. Quero falar com vocês sobre notícias que estão circulando de um suposto corte no orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Não é verdade que vamos cortar serviços e programas desta pasta, nem fechar espaços culturais. Nada será fechado, nada será interrompido na cultura. Toda polêmica ocorreu porque, recentemente, anunciamos que será preciso fazer um contingenciamento no orçamento do governo por conta de um déficit de R$ 10,5 bilhões, que herdamos da última gestão, do último governador, o Márcio França. Não divulgamos ainda quais os programas serão impactados, até porque estamos fazendo isso com calma e com bom planejamento. Fizemos uma avaliação criteriosa e, na cultura, nenhum corte será feito. Nenhum programa, volto a repetir, será interrompido. Para que entendam como funciona, a gestão anterior elaborou e aprovou um orçamento mal feito em 2018. Ao assumirmos no dia 1º de janeiro, constatamos que a conta não ia fechar. O orçamento mal feito tinha uma receita superestimada. Resultado, um déficit de R$ 10,5 bilhões. Como resolver isso? Fazendo a lição de casa, enxugando despesas do Estado com medidas importantes, como extinção de estatais, cortes de cargos em comissão, além de transferir à iniciativa privada, via PPPs, concessões e privatizações, os ativos onerosos do Estado. Eu valorizo e apoio a cultura. As atividades culturais e criativas são marcas registradas do nosso Estado e contribuem para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo. No próximo dia 15 de abril, vamos dar posse ao Conselho Estadual de Cultura, um novo conselho vinculado diretamente ao Governador do Estado. Prova em contexto da importância que nós oferecemos ao setor cultural no Estado de São Paulo. A você, um ótimo dia, uma ótima semana e viva a cultura! João, valeu! E ó, um beijo da mira para você, tá? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Oba, já estou de volta e agora é a vez dos prêmios do Saúde CAP para quem mora em São José do Rio Preto e região, confere junto comigo. No primeiro, segundo e terceiro, 10 mil reais em cada um deles. No quarto e grande prêmio tem uma casa, gente, mais 100 mil reais. Tem ainda os giros da sorte com 20 prêmios de 3 mil. O sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 14. E lembrando que a realização é do querido Hospital de Amor, tá? E eu quero mandar um beijinho para você que mandou o WhatsApp. Hoje tem pouco beijinho aqui porque a gente está com o tempo curto, mas vale a pena aí mandar um para a Elisabeth de Aracatuba. Tarde! Bonitona hoje, hein? Ê, tarde! Obrigada! Um beijo para você! Quem mais? A Carla de Birigui. Boa tarde! Manda beijos para os meus filhos Vitor Luan e João Lucas. Adoro o seu programa, assistimos todos os dias. Carla, um beijão para você, para os seus filhos, para toda a sua família aí, tá bom? Valeu! Vamos continuar o nosso papo sobre endometriose? Gente, tá assim, ó, de pergunta no nosso WhatsApp. Eu espero que a gente tenha tempo de responder todas aqui. Que o doutor tá passando junto pra gente. Já explicou o que que é, já explicou alguns sintomas. Depois, se você perdeu, você entra lá no nosso portal pra você rever os outros blocos, tá bom? Agora, doutor, a mulher fez os exames. Passou no ginecologista. Descobriu que tem a endometriose. Qual é o tratamento? Então, quando a paciente tem uma endometriose leve, uma endometriose leve, e ela quer ter filhos, ela tem que tentar engravidar, né? Mas se depois de um ano tentando, essa paciente não tá conseguindo engravidar, então a gente tem que investigar e fazer alguma coisa pra ajudar, tá bom? Se ela não engravidou durante um ano tentando, namorando, com tudo bem com o marido, com as trompas normais, a gente tem que, às vezes, dar uma ajudinha. Uma técnica que é um passo acima de namorar em casa, é pegar os espermatozoides, selecionar e jogar lá na trompa na hora que a lovula, chama-se inseminação. Certo. Mas pra isso, ela tem que ter nenhum comprometimento das trompas, né? Tá dando tudo bem com ela e uma endometriose mínima, leve, né? Pode ser, doutora, desculpa te interromper, mas pode ser que uma mulher tenha essa dificuldade de engravidar, mas ela não tenha alguns dos sintomas, como a gente disse, e seja a endometriose? Sim, olha, boa pergunta. 15 a 20% das mulheres têm endometriose e não sentem nada. Puxa. É, e eu pego bastante no consultório mulheres com endometriose que não têm sintomas, e às vezes endometrioses graves. Mas não é o habitual, o habitual é ter aquelas sintomas que a gente mencionou aqui. E por que a gravidez é um tratamento? Porque o hormônio da gravidez, que se chama progesterona, ele seca os foquinhos de endometriose. Tanto que pra mulher que não quer engravidar, ou a gente simula a gravidez, usando uma droga que se chama de enogeste, ou a gente simula a menopausa, que na menopausa os ovários não funcionam mais, e ela não produz o hormônio feminino, que se chama estrogênio, que faz os foquinhos aumentarem. Entendi. Então é esse hormônio da gravidez que seca, que trata a endometriose. Então esses sintomas que nós estamos falando, né, que eu gostaria até se puder pôr na tela, onde a gente parou, porque pode ser então que uma mulher não tenha nenhum deles. A gente ainda tem mais dois sintomas, é isso, produção? Um deles agora é o sangramento menstrual irregular, alterações intestinais e urinárias, e aí vem a infertilidade, como a gente falou. Então quer dizer que, mas pelo menos acho que um desses a mulher vai apresentar. Sim, essas alterações intestinais e urinárias são muito importantes, porque como o sanguezinho com endometro vai lá pra dentro da barriga e vai lá pro fundo, pra parte de baixo, porque o ser humano é bípede, atrás do útero está o intestino reto. E quando o foquinho pega o intestino, o sintoma mais importante que a mulher apresenta na menstruação é dor referida no ânus. Nossa! E nos graus mais sérios de comprometimento da parede, do intestino, às vezes sangramento anal na menstruação. E olha só, e pra descobrir, hein? Exato. Aí vai no proctologista, aí vai... Exato, exatamente. Outra coisa, se esse foquinho grudou na bexiga, às vezes quando ela menstrua tem sangramento na urina. Esse sangramento urinário também pode ser fora do período menstrual, mas sangramento na urina e sangramento anal na menstruação tem que ser averiguado. Isso tudo sempre durante a menstruação. Na menstruação. E costuma vir com dor, né? Essa dor referida no ânus, a ardência na urina, na menstruação ao urinar, são sintomas que podem significar foco de endometriose nesses órgãos vizinhos ao útero, aos ovários. Entendi. E doutor, uma última pergunta. Tem idade pra endometriose? Meninas que acabaram de menstruar, podem ter? Sim. A endometriose dá no período menstrual da mulher, no período reprodutivo. Quando ela começa a menstruar, até entrar na menopausa. Na menopausa, elas curam da endometriose. A daí também, né? Isso. Uma vida inteira de sofrimento. Já tive caso de meninas com endometriose que ainda não menstruavam. Eu já tive dois casos de meninas com 11 e 12 anos que não menstruavam e que tinham endometriose. Mas isso é exceção. Exceção. A endometriose é uma patologia do período menstrual fértil da mulher. Muito bem. Então, procure seu ginecologista se você tem um desses sintomas aí, tá bom? Porque às vezes você vai conseguir resolver essa dor que você tem todo mês aí. A endometriose ninguém percebeu. Doutor Edilberto, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu agradeço a oportunidade. Até a próxima. E ó, eu espero você amanhã aqui no SBT e Você, horário novo, que já tá ficando velho, né? Meio dia e 45 agora, tá? A gente vai te passar uma receitinha de ovo de Páscoa. Mas não é qualquer ovo de Páscoa, não. É um ovo de Páscoa salgado. Pois é. Você vai ver que coisa boa. A gente também vai mostrar todas as novidades que estão rolando nessa Páscoa. Porque todo ano, né? Todo mundo se supera. E a Páscoa também muda bastante. Então, todas as novidades da Páscoa. Vamos falar com uma nutricionista a respeito também das propriedades do chocolate. Será que chocolate é legal pra saúde? Será que todo chocolate é bom a gente comer? Ou a gente tem que maneirar um pouquinho? E tem também o nosso quadro Evolução das Coisas. A gente vai conhecer o primeiro videogame. Primeirinho, lá de trás. E também o lançamento. O último lançamento aí. Combinado? Então, eu tô esperando vocês ao meio de 45. Um beijo. Fica com Deus. Uma ótima semana pra todo mundo. Aproveite sua tarde e até amanhã. Tchau, tchau.